E agora vamos voltar a falar da falta de vagas nas creches públicas. Ontem já mostramos o problema aqui em Florianópolis. Problema que afeta milhares de famílias e que fazemos questão de acompanhar bem de perto aqui no J.A. Pois em Guaramirim o fato de não ter vaga numa creche próxima de casa levou mamãe a uma situação extrema. Ela deixou o bebê na entrada do gabinete do prefeito antes de ir para o trabalho. Os três filhos de Rosemary passam a manhã inteira com ela. Mas para trabalhar pelo menos meio período, a mãe precisa de uma vaga na creche para o bebê. Ela conta que procurou várias entidades, mas só conseguiu uma vaga a mais de três quilômetros de casa, o que ficaria inviável. Ao procurar a prefeitura, sentiu que o pedido não foi levado a sério. Eu disse para ele assim, na saída, se você não arruma uma vaga para mim na creche, para amanhã que eu preciso trabalhar, eu vou trazer aqui para vocês. Ele olhou para mim e disse assim, traz o berço que eu ajudo o seu Laura a cuidar. Em um momento que a mãe mesma define como de desespero, ela resolveu protestar, deixando o bebê no gabinete do prefeito de Guaramirim. Na hora assim foi um susto, né? Porque ela chegou, simplesmente afastou as cadeiras do gabinete, já foi montando ali a que a gente chama de chiqueirinho, né? Colocou a criança e disse que estava indo trabalhar. Foi neste cercadinho com brinquedos que a mãe deixou a criança de dez meses. Ela ainda entregou esta bolsa com comida, lenços e fraldas. Foi questão de 20 minutos, tempo suficiente para o conselho tutelar ser acionado e a família ter que explicar a situação aos conselheiros. Pelo fato de eu precisar protestar, eu saí dali e deixei ele lá. Mas ele não ficou sozinho, ele ficou com a secretária que estava lá e tinha mais gente nas outras salas. O prefeito reconhece que faltam cerca de 400 vagas em centros de educação infantil no município. Um projeto prevê mais 300 vagas para este ano. No caso desta mãe, ele confirma que uma vaga foi ofertada. Vaga tinha sim, nós temos dificuldade, mas nós tínhamos ofertado uma vaga para ela. Ela que não aceitou a vaga que nós tínhamos colocado à disposição. O responsável pelo conselho tutelar de Guaramirim não gravou entrevista, mas acompanha todo o caso que já teve abertura num processo judicial. A mãe pode responder por abandono de incapaz. Aqui com a gente está a advogada Vilza Weber, que integra a comissão da criança e adolescente da OAB do Estado. Boa tarde, muito bem-vinda ao nosso Jornal do Almoço. Como fica uma situação como essa? Pelo desespero da mãe, pode haver um atenuante nesse caso? Olha, em primeiro lugar já é um absurdo isso se transformar numa ação judicial. Porque movimentar toda uma máquina por uma causa tão pequena... Essa mãe mereceria no máximo uma advertência. Ela deixou a criança por 15 minutos, não abandonou a criança. Se ela ficou 15 minutos, ela deve ter, com certeza, ficado em volta da... O foco, a discussão, não tem que ser essa. Na verdade, a discussão é muito mais ampla. Claro. Isso aí é uma questão social, é um momento de desespero. E de que adianta condenar uma mãe dessa criminalmente? O direito penal deve ser reservado para a última instância, para casos graves, casos que merecem realmente a atenção do judicial. Mas a senhora não acha, eu não estou defendendo ninguém, eu só vou perguntar, que foi um ato extremo da mãe, ainda que por 15 minutos, largar um bebê de 10 meses de idade, seja onde fosse? Não, não foi.